E aí meus amigos internautas, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo ao meu canal! Para quem não me conhece, eu sou o Gê. Obrigado pela sua visita. Hoje estamos prestigiando o grande artista, o grande rapper, o grande ator, e a Niki Aká, mais conhecido como Afro Samurai. Nesta apresentação, já que você não pôde comparecer, fortalecer essa apresentação dele, mas vocês vão ver todas essas imagens e vão ver o que ele tem para passar para vocês aí diferenciado. O rap antes, muitos grupos, muitos grupos, faziam shows e faziam encenações teatrais, e depois vinha com a música. Era demais. O público fica assim, olhando, fica prestando atenção, e daqui a pouco entra aquela música com aquela rima, ou com aquela mensagem daquela encenação. Hoje eu não vejo mais muito isso não, mas os grupos que fazem isso, é muito legal. E o Afro Samurai vem nessa pegada, teatro com música. Então, vale a pena, você é meu convidado, para prestigiar essa grande atração, Afro Samurai ao vivo. Então, confere que vale bem a pena. Antes de mais nada, vai ali, não custa nada, dá um likezinho, fortalece, comenta, compartilha, e se você não é meu inscrito, se inscreve, vamos fortalecer nosso trabalho, e seus comentários vão ajudar a esse artista, o Yaniki Aká Afro Samurai, a melhorar seu trabalho cada vez mais, porque o que ele faz, é para você, como o que eu faço, é para vocês aí. sejam todos meus convidados, com vocês, Yaniki Aká, mais conhecido como Afro Samurai. até daqui a pouco. It's a promise is power, omnipotence, immortality, but at what cost? One that is greater than any man can imagine, and heavier than any man can bear. No soul who has ever worn its territories, has ever escaped the torment of its infinite burden. A lendária bandana nº 1, é promessa de poder, omnipotência, e imortalidade, mas ela tem um preço. O arregulador, o decapitador, desprende ao medo, o demolidor, resisto ao amor, pois aprendi na dor, a reventa quer que seja, e seja como for, a lenda viva, vivenciada, evitida, maldição de um poder, que gera a boiça, nunca para, nunca acaba, gerações e gerações, a bala, a arma, a espada, devadilhando o outro, farbas, brinhos e prantos, somor vira cinza, e o mar vai sangrando, informação tecnológica, bom e a prova, ao uso maléfico, lucrativo, a resposta, o jogo de antes, é o mesmo de agora, a mesma matança, ainda a vigora, a mesma história, é apenas uma aposta, até depois do final, buscarei a vitória, não importa o que seja, não importa, não importa onde esteja, não importa, ela vai atrás de você, a maldição da bandana, não importa onde seja, não importa onde esteja, ela vai atrás de você, a maldição da bandana, a cada passo, a cada ação, aguça minha visão, o corpo que ensangra, cai sobre o chão, e a cada situação, a mesma razão, maldita oração, maldito perdão, maldita maldição, a década, que alega, a luz que existia, agora se torna, entre evas e adãos, entre sãos, e piegas, com dada fatalidade, a justiça que é cega, tem gladiando, ando em farbas, piões e plantos, e punha, cata na aviça, que eu tô chegando, gritos simples, são estremidos, pela voz do inimigo, sozinho o caminho, e a voz do ego, vem comigo, este ressurgir, a redenção, eu atingir, a paixão, compromisso, a missão, a cumprir, honra a palavra, cada aditudo sem palavra, o cosmo é vivido, durante a caminhada, pois, não importa o que seja, não importa, não importa onde esteja, não importa, ela vai atrás de você, o lixo da bandana, não importa onde esteja, não importa onde esteja, ela vai atrás de você, a voz do seu da bandana, não importa onde esteja, não importa onde esteja, porque eu pensava que você era apenas uma legenda, apenas uma história, uma história que os caras de pequenos crianças, mas você é o verdadeiro, o demon que dares te desafio a Deus, então, o que o que você quer? não parece para mim, como você tem que fazer este mundo, um lugar melhor para o melhor lugar, por que você tem que matar todos os meus homens, por que você tem que matar eu? nada pessoal, mas não importa, se você tem que matar, é apenas uma salvação, não é apenas uma naturita, o que você começa a tentar, eu nunca vejo, se eu terminar, viu? Eu nunca vejo, I, eu nunca vejo, se eu estou vencendo, Um pouco louco, um pouco estranho da espada Que com as armas celulares, traumados e assassinos Em toda parte, não tem o samurai Sei, ti, harahai, também conhecido como o afro-samurai Fri exalvei o sangue derramado Ali seu oponente sem cabeça, perna e braço Esquatejado, desde aquele dia essa é minha esperança Não é nada pessoal, é apenas vingança Passo a passo, o clano fica mais estreito A catarna, a chileada e porra, o respeito Mas é o prazer que está em questão Fazerem honra de seu pai Ou fazerem bom tipo, quem bate e esquece Quem apanha, nunca esquece, brinco se gela Quando o pai volta, acontece É cobrado, tirado, pulado da moeda, puta Antes vale então, hoje só uma Figura marcada, estigmatizada Vestíduos vem à tona, quando se deixa a falha É o fio da navalha A maldição de um poder que muitos querem ter O desejo alimenta, o reflexo do seu ser E a paixão difere a causa A ira é a sina quando a vida dá uma pausa Uma atitude falsa e traz sempre a resposta Quem te é de verdade não te traga pelas costas Oito por olho, dente por dente Sou a luz que ilumina as trevas e os descrentes Me cansa, até a última instância Faço por aquele cujo guardo na lembrança Me cansa, até a última instância Faço por aquele cujo guardo na lembrança Me cansa a minha vingança Me cansa, até a última instância Me cansa, até a última instância A long time for this I know But It all ends here Chegando a hora Vicar é o fim de vitória Em nome do meu pai e o infante Nessa guerra pessoal sou um militante Infame A long time for this É chegado o instante Em nome do meu pai e o infante Nessa guerra pessoal sou um militante Infame A long time for this A história ou a queda A lenda te deixou Muito homem louco Em nome de poder lindares Perderam o pescoço Ser o número um Número dois Ser o número dois Número um A morte em comum O sangue em comum O sangue em comum O sangue em comum Passa fácil foi nem perigo O destino foi passado desde quando era um menino Toda dor, o medo O medo, o perigo A coragem, o fogo O fogo, o objetivo Acabo com destreza Me defendo dos seus tiros Defendo o meu golpe Mantenho o esforço Arrumpo seus braços Corte o seu pescoço Sua cabeça pendurada Alta quanto o monstro não morre Mas não vou desistir Respeito agora o tempo certo Para o meu agir Vou pelo céu A escola E vou Espartejo potente Acabo com tudo Até o fim Afro versus justice É chegado o instante Vingança Prego o imperante Em nome do meu pai O infante Essa guerra Pessoa sou O militante Infame Afro versus justice É chegado o instante Vingança Prego o imperante Em nome do meu pai O infante Essa guerra Pessoa sou O militante Infame Afro versus justice É chegado o instante Pode vir Canção Meu modo superante Em nome do meu pai O infante Nessa guerra, pessoal, sou um militante, infame Pronto pra batalha, pronto, pronto para a guerra A escolha é uma só, a vitória ou a queda A lenda que deixou um nome novo E tome de um poder brilhar, despertar no pescoço Ser o número um, número dois Ser o número dois, número um A morte encontrou E o sangue incomum Ser o número um, número dois Ser o número dois, número um A morte é incomum O sangue é incomum Faça a face com o inimigo O destino foi lançado desde quando era um menino Da dor, o rumpido, do peito, o perigo A coragem, o foco, o foco, o objetivo Ataco com destreza, me defendo dos seus tiros Deve no meu golpe, mantenho o esforço Arranco os seus braços, cago o seu pescoço Sua cabeça pendurada, bota quanto o monstro não morre Mas não vou desistir Respira, guarda o tempo certo para o meu agir Vou pelo céu, a espaca, tem culto, espagre de imponente Acabo com tudo, é o fim Afro-verso-justice É chegado o instante, vim dançar Eu vou liberante Em nome do meu pai, o infante Nessa guerra, pessoal, sou um militante Infame Afro-verso-justice É chegado o instante, vim dançar Fale-me, vim dançar Em nome do meu pai, o infante Nessa guerra, pessoal, sou um militante Infame, infame, infame Infame, infame, infame Leva-te sua mão Infame, 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 infame Eu sou infame O que é isso? 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 Número 2 e Ben. That's all bullshit. You assholes, just watch. I'm gonna take him out. He's gonna be me. Let me take him, baby. He's all mine. Nah, I'm gonna be the number 2. Oh, y'all just shut up. Cause while you talk and talk and talk, my spear will be splitting his head in half. Just like this. Get that rusty piece of junk out of my face, man. Really? Yeah? Why is everyone after this Afro Samurai? You don't know? You really must be from out of town. We can verse there's a legend around here. A legend? I called my Nikki. And also I'm known as Afro Samurai. I'm also known as Afro Samurai. The life of a warrior whose light doesn't fall. Polenia em terra seca sabe o que vem em paz, Absolute na pontua da oração a pé no pai. Dornando imortais os ancestrais assagou-se do nasce, a dor nasce e o ódio sobre os olhos do mehinho. De lua oponente, saia do meu caminho. Não importa o que seja, hoje é o dia em que me vivo. Vigão, Samurai, a última estrofa. O seu puradilho cujo guardo na melança. Nas andanças desde infância a maldição com moeiras, nas andanças as matanzas espadas de sangue e aliança. Além de todos os demônios com a minha catada Onde eu falo, a sangra é qualquer que venha atropalhar Não cruze meu caminho, vou sozinho me ligar Não cruze meu caminho, vou sozinho te matar, eu sou Eu sou bem conhecido como a força curar A vida de guerreiro cuja luz vocês vai Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?